Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, há 190 dias das nossas eleições presidenciais. Eu tenho certeza que você anda contando os dias que faltam para chegarmos até o dia 2 de outubro. Até lá, a gente vai ter que conversar com muitas pessoas, muitos brasileiros, muitos cidadãos, sobre a realidade do nosso país que é ocultada por aqueles que deveriam informar para o Brasil as coisas que estão acontecendo. Aqui no nosso papo de hoje, eu vou abordar algumas questões lá de fora, algumas questões daqui do nosso país também. Hoje, é um ambiente mais aberto. Toda vez que eu posso, eu faço isso aqui para trazer um pouco mais de leveza nos nossos encontros, porque o que nós recebemos todos os dias nas nossas casas tiram o nosso sono. Se você está chegando agora no nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos e a se inscrever. Você aqui é muito bem-vindo. Para se inscrever, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana. O joinha de vocês é fundamental. E também, se puder, participe sempre dos nossos chats que eu abro aqui entre 5 horas, 5h45, aqui no nosso portal do José. Gente, vamos começar então de fora para dentro. Das coisas que estão acontecendo fora do Brasil para as coisas que estão acontecendo aqui dentro do Brasil. Lá fora, desde o primeiro dia que surgiu o conflito, a invasão russa na Ucrânia, eu comecei a conversar com vocês de como isso estava sendo espetacularizado. como o ocidente, a mídia do ocidente, estava transformando essa situação numa situação para tirar o nosso sono. O conflito veio para dentro da nossa sala. E também expliquei que havia também não uma imparcialidade na cobertura jornalística, na medida que as razões que fizeram eclodir esse conflito, elas jamais foram colocadas de maneira muito intensa. Então a gente só viu o retrato da crueldade na ponta. E toda vez que se tentou, não só o nosso portal, outros portais também, explicar o que estava acontecendo, que as coisas não aconteceram por acaso, houve uma confusão de muitas pessoas acreditando que a gente estava tomando partido de um lado ou de outro. Não, quando você faz análise, você faz análise, enfim. Às vezes a sua análise se conflita com aquilo que está sendo mostrado pelos grandes veículos de comunicação. E também adverti, nesse processo todo, que havia um grande interesse econômico que vai escapando aos poucos. As pessoas vão percebendo. Ontem eu comentei que Joe Biden, na reunião com os principais líderes do mundo, ofereceu gás norte-americano para os alemães. Olha, os russos são malvadões, tá? Não comprem gás com eles. Eles matam pessoas. Comprem conosco. Mesmo que vocês paguem três vezes mais. Eu conversei com vocês também de como o povo europeu ia ficar mais empobrecido. Parece uma coisa meio surreal você achar um europeu mais empobrecido. Mas, sim, diante do padrão que eles sempre tiveram nos últimos anos, eles estão ficando mais pobres porque eles vão ser mais tributados para bancar todo o custo da energia ficando mais cara no mundo e também bancarem investimentos em armamentos nesses países todos. Isso também reverbera na América, de uma maneira geral, América do Norte e América Latina e os países todos que acabam espremendo as suas populações. Todos nós, mundo afora, estamos perdendo um pouco. E aqui no Brasil, deixa eu só colocar um fio aqui, gente, no Brasil, a gente está sendo muito enganado porque esse conflito, embora seja um conflito com situações realísticas absolutamente incontestáveis, tem muita vigarice no meio dessa história também, tentando ludibriar a opinião pública. No final da história, o que a gente comentou desde o começo também é que a OTAN não entraria nesse conflito porque se entrasse nós teríamos um conflito de escala mundial. E isso tem sido feito de forma reiterada. Cada vez mais o presidente ucraniano pede algum tipo de apoio e ele só tem aí. Estamos dando a maior força a vocês. Continuem aí, segurem os russos, desgastem os russos o máximo que vocês puderem, destruam o país de vocês, deixem totalmente como terra arrasada que depois a gente chega para reconstruir. Vocês vão ficar endividados pelo resto da vida de vocês e todos os povos do resto do mundo vão acabar pagando muito mais caro pela energia mais cara, combustível mais cara, eletricidade mais cara. Enfim, insumos mais caros. O povo vai ficar mais pobre e a indústria da arma vai se dar muito bem. Muito obrigado. Bom, isso tudo a gente comentou. E também comentei com vocês que essa abordagem dessa história toda ela iria como numa novela ganhando cada vez menos destaque. Se vocês olharem as capas dos jornais de hoje que completaram agora, completou depois de 31 dias, o assunto, o conflito está ficando lá embaixo. Nos telejornais está ficando mais atrás. Eles não têm mais como ficarem o tempo todo reverberando as crueldades, as atrocidades, desvirtuando muitos fatos verdadeiros porque as pessoas já estão... Ninguém quer mais falar desse assunto. As pessoas estão exaustas e sobretudo diante de uma impossibilidade desse negócio terminar rapidamente. Nós já sabemos mais ou menos como essa história toda vai terminar. Não há como um país infinitamente mal preparado para enfrentar qualquer tipo de conflito contra uma potência nuclear ter algum tipo de sucesso. Tudo vai caminhar para um acordo ou para uma rendição. É bom a gente deixar esses programas assim aqui no nosso espaço porque lá na frente você vai poder voltar aqui e vai poder conferir se nós estávamos errados ou não. E o que eu estou dizendo para vocês não é uma avaliação pessoal, gente. É uma avaliação de pessoas no mundo inteiro. Desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, professores liberais, cientistas políticos, todos sabem por que esse conflito surgiu, todos sabem como ele está sendo tratado agora e todos sabem para onde é que ele vai caminhar. Alguns ficam apostando numa derrocada da nação russa no meio dessa história, derrocada de Moscou. Mas tem muito mais de torcida nesse tipo de avaliação do que fatos reais até porque nós não sabemos exatamente as informações que estão acontecendo lá do outro lado. Bom, isso oposto, gente, a gente vai continuar nessa abordagem triste do que está acontecendo e não há, por enquanto, nenhum cenário que faça com que essa situação que eu acabei de expor, que ela tenha uma mudança brusca. Que os russos sejam expulsos, que a Rússia acabe, que o presidente russo seja deposto, ou que a OTAN entre no conflito, que disparem armas nucleares, que os norte-americanos disparem armas nucleares e que o mundo acabe. Não é isso que as pessoas com o mínimo de juízo estão prevendo para os próximos passos no meio dessa história toda. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu coloquei no nosso portal do José um vídeo, alguns dias atrás, com o seguinte título, sigam a agenda de Bolsonaro. Se os veículos de comunicação exercessem uma coisa chamada jornalismo, eles teriam pessoas para acompanhar a vida do presidente todos os dias. A agenda do presidente todos os dias para saber com quem o presidente se reúne todos os dias. Do que trata o presidente da república todos os dias. Qual o perfil das pessoas que ele está recebendo, com quem ele está tirando fotografia. E muito mais do que isso, o que ele faz fora da atividade presidencial. No entanto, a gente nunca viu isso. A gente nunca viu a revelação dessa distorção que o Bolsonaro está fazendo à frente do nosso país. porque quanto mais eles esconderam o Bolsonaro ao longo desse tempo todo, mais na área econômica nós fomos assaltados, como eu reitero, todos os dias aqui com vocês. Nós ficamos distraídos com as loucuras, com as boçalidades, as aberrações de Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. E a gente não percebe, com uma lupa mais próxima, o que Paulo Guedes está fazendo contra o povo brasileiro, o que o senhor Arthur Lira está fazendo contra o povo brasileiro, o senhor Rodrigo Maia fez contra o povo brasileiro, o senhor Alcolumbre fez contra o povo brasileiro e o Pacheco. Sem falar no senhor Augusto Aras, o seu comportamento criminoso, com C maiúsculo, de acobertar todos os crimes do presidente da república. Isso tudo, se os veículos de comunicação não salientam para o cidadão, como eu estou fazendo nesse momento, a gente fica com o Bolsonaro com 30% de aprovação, 25% de intenção de voto, pessoas que acreditam que, de fato, ele não tem responsabilidade de absolutamente nada. Não tem responsabilidade com combustível alto, com preço da comida no supermercado, com a nossa falta de educação, nossa falta de infraestrutura, nossa falta de emprego, nossa falta de possibilidade de ter sonhos. Então as pessoas não enxergam. Então fica essa coisa, essa movediça. E agora, o escândalo, que já era para ter sido denunciado desde quando o Bolsonaro se elegeu na presidência do nosso país, eles estão eclodindo agora com situações surreais. Nós sabemos a picaretagem que existe em alguns campos da religião no Brasil e fora do Brasil. Espertalhões, vigaristas e estelionatários se utilizam aqui no Brasil, fora do Brasil, nesse tempo, em todos os outros tempos, da fé das pessoas que têm boa fé. E aí a gente tem que separar bastante. A gente não pode generalizar que todo pastor, todo religioso é uma pessoa sem escrúpulos. É uma pequena parcela que tem esse tipo de inclinação estelionatárica. A gente não pode, a gente tem que fazer sempre essa, sublinhar essa distinção, porque as pessoas que são sinceras na sua fé, a pessoa que devota a sua vida para uma diretriz de respeito ao ser humano, de solidariedade, de cariedade, de abraçar o próximo, de amar o próximo, de fazer o bem, pois bem, essas pessoas não podem sofrer nenhum tipo de crítica. uma arrogância é muito grande. Você chega para uma pessoa que lida sinceramente com a sua fé e dizer que ela está errada, aquilo que ela acredita não existe, ou que ela se enganou a vida inteira, ou que ela não deve convencer pessoas do seu credo, enfim. Isso é de uma arrogância muito grande. A gente tem que separar esse tipo de trato que a gente tem com essas pessoas, que são sinceras e honestas, dos aproveitadores e vigaristas que estão mancomunados com o Bolsonaro. Gente, esses caras todos que estão colados com o Bolsonaro, todos os religiosos, eles têm 90% de serem picaretas, porque é um cara, um religioso, que olha para o Bolsonaro, porque fala falsamente de Bíblia, fala falsamente de Deus e as pessoas dão apoio a esse homem, esse homem que prega armas, esse homem que prega o ódio aos diferentes, esse homem que prega discriminação, esse homem que não cuida dos mais carentes, não cuida dos pobres do nosso país, não tem política para as pessoas mais pobres, não tem política para índios, não tem política para as pessoas que precisam de emprego, não tem política para aposentados, exceto roubar os aposentados, tirar o futuro do povo brasileiro. Como é que um religioso olha para esse cidadão e diz assim, não, ele é o nosso presidente, é um cara do bem, é um cara que a gente quer apoiar? Um homem que não pode sequer, do ponto de vista moral e ético, pessoal, ser exemplo de nada. Ah, um homem de família, de que família nós estamos falando? A família de Carluxo, desses seres humanos que Bolsonaro colocou no mundo, ou ajudou a colocar no mundo, do Eduardo Bananinha, do Flávio, de Jair Renan, de quem? Das suas ex-mulheres, dos seus compadres, dos seus chefes de gabinetes, dos seus policiais com fichas lotadas. É esse homem que a gente tem que devotar respeito enquanto um exemplo de alguma coisa? Um homem que já fez algum tipo de caridade, é um homem na sua vida pessoal? Ele dedicou um minuto para o próximo, alguma coisa? Ele deu algum exemplo? Então, quando a gente pega religiosos que prestam o seu apoio para enganar os seus fiéis, depositando apoio político a Bolsonaro, a gente está vendo agora porque está acontecendo. Porque eles estão tendo a contrapartida. Muitos religiosos são pastores e são deputados, muitos têm uma folha criminal muito complicada, como eu já apontei aqui no nosso portal, em relação ao pastor Silas Câmara. Parece que o nome Silas às vezes traz algumas coisas diferentes para esse mundo também. Então, quando você analisa a promiscuidade de religião, o Bolsonaro abaixa a cabeça, ele ajoelha, ele vai lá no Bispo Macedo, o Bispo Macedo joga coisa na cabeça dele, aí o Malafaia abraça ele, aí vai no R.R. Soares, vai no Valdemiro Santiago, aquele do feijão milagroso da Covid, entre aspas. Todo tipo de picareta na religião aqui do nosso país está colado com o Bolsonaro. Então, isso, gente, é uma distorção muito séria que o Brasil não pode deixar se repetir e os veículos de comunicação nunca colocaram de uma forma direta isso que eu estou falando para você, que é facilmente compreensível. Você já sabia disso. A maior parte das pessoas que estão em canais como o nosso aqui já sabiam disso, mas a maior parte do povo brasileiro não sabe dessa promiscuidade. A coisa vai passando, os noticiários são muito blasês, a voz dos apresentadores muito calmas, nunca há muita ênfase. Isso tudo eu estou eclodindo nessa história agora. A ponto de quando um pastor como Silas Malafaia chama pastores de picareta, gente, a situação está muito complicada mesmo. quando um Silas Malafaia que tem uma série de questionamentos em relação ao seu comportamento e em relação ao seu comportamento político, não vamos esquecer que Malafaia sempre apoiou quem esteve no poder. Ele foi de Lula, foi de Dilma, foi de Temer e agora está com o Bolsonaro. E se entrar Lúcifer na presidência da República, não se surpreendam de Malafaia estar do lado de Lúcifer de novo. Ou junto com Lúcifer, se é que a gente pode dizer assim. E ele empresta apoio político para Bolsonaro e parece que é uma espécie de mentor de Bolsonaro. Mentor político, mentor ético e mentor moral. Aí fica muito complicado, né? Isso para a gente ver nas mãos de quem o Brasil está. Agora, isso tudo é útil, como eu estou dizendo para vocês, útil para as pessoas que nós não enxergamos. O mercado financeiro, os fundos abutres, os especuladores, as pessoas, os grupos que estão tentando a boca e as nossas estatais que são lucrativas, as que estão dando muito rendimento. Eles querem dinheiro, eles querem se apoderar das nossas tarifas de energia elétrica, da água, do esgoto, do Estado brasileiro, do fornecimento de qualquer serviço, do combustível, do gás, do metanol, enfim, é isso que eles querem. Eles querem te oferecer uma previdência privada, querem destruir a previdência pública, uma saúde privada, destruindo a saúde pública, a educação privada, destruindo a educação pública. É isso que essa gente está fazendo no poder e por isso os grandes veículos acobertam essa gente. Todos os dias nós temos um fantoche à frente do nosso país com todo tipo de vigarista acoplado ao governo Bolsonaro e nós não temos esse tipo de papo aqui, que os jovens chamam hoje de papo reto, que não é colocado para o cidadão. Para o cidadão falar assim, pô, o cara está certo ou o cara está errado. Isso que eles estão dizendo é mentira. Isso que eles estão dizendo é verdade. Os bolsonaristas pararam de chamar a Globo de Globo lixo, né? Eles vão continuar a fazer uma matéria aqui, outra colar, dizendo que o Bolsonaro fez um desvio aqui, que o gabinete dele é aquilo, o gabinete é outra coisa, que o filho fez uma malversação aqui, outro filho fez outra malversação ali, mas em nenhum momento eles colocaram o mandato do Bolsonaro em risco. Em nenhum momento o Bolsonaro esteve ameaçado de um impeachment, mesmo com a montanha de cadáveres sob as suas costas. Gente, desculpem aqui, o ambiente está leve, merecia um papo mais tranquilo, mas quando a gente fala de vigaristas, não dá para a gente falar com flores nas mãos, né? E nós temos muito aqui no nosso país em vários níveis. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal, espero que vocês tenham curtido o nosso papo e vamos até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá, um bom final de dia para vocês, você está assistindo depois, espero que você tenha tido um bom dia, tá bom? Tchau!